Ana Maria Braga aponta erro e constraje convidada mais você, poderia ter ficado melhor. Na manhã desta segunda-feira, 15, Ana Maria Braga acabou servindo uma verdadeira torta de climão durante o mais você. Enquanto a apresentadora conversava com uma convidada, a apresentadora acabou expondo um erro e constrangendo ela ao vivo. Tudo aconteceu após Ana experimentar o prato feito por Jacqueline no jogo de panelas. Acontece que, enquanto a participante explicava a receita durante um VT, ela disse que iria gratinar a comida. Mas no final ela apenas grelhou, deixando Ana confusa. Adorei, mas eu queria tirar uma dúvida. Olha o que você disse quando explicou a receita. Você não gratinou, ao invés de gratinar, você grelhou. Se tivesse gratinado, ela poderia ter ficado mais douradinha. Depois você grelhou o tomate, que você disse que seria assado. E no final não foi para o forno. Para gratinar, como você disse, apontou a artista. Jacqueline ficou muito constrangida com o comentário, mas para tentar contornar a situação. Respondeu, ai, Ana. Errei tudo, né? É que eu confundi. O meu gratinado era outro. Errei tudo. Eu fiz uma receita mais básica. Mesmo apontando o erro, Ana acabou elogiando o prato da convidada. Mas dando sua dica, o mais importante é que o resultado tá muito bom, mas poderia ter ficado melhor. Ainda na manhã desta segunda-feira, 15, Ana Maria Braga fez uma revelação inusitada e acabou surpreendendo Louro Mané e todo o público do Mais Você. A apresentadora disse que está com vontade de fazer um chá revelação e como em sua época não existia isso. Brincou que gostaria de engravidar novamente, no tempo em que tive neném, não tinha esse negócio de chá revelação. As coisas foram aparecendo. Tem um monte de coisa legal que eu gostaria de ter feito. Acho que eu vou ficar grávida de novo, disse ela. Chocado, Louro Mané ainda brincou. Acho uma boa, acho prudente, acho legal. Vou adorar ter um irmãozinho. Uai, quem sabe? Tem tanta coisa nova acontecendo. Vai que dá certo, respondeu ela, dando fim ao papo. Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos.